Ali galera, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Ali, 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 ali Ali onde tá meu mouse aqui, ó Moleque, que parada louca é essa? Rapaziada, bom Basicamente, né, pra quem não tá ligado Pra quem tá ligado, pra quem tá desligado Num dos vídeos passados Eu mostrei pra vocês aí Rapaziada, alguns locais secretos Isso mesmo, e bom galera Muitos comentaram aí no vídeo, beleza? Que basicamente, pessoal Viram alguma coisa se mexendo No fundo da imagem do vídeo Eu particularmente não vi nada Beleza? Vou tá deixando até o vídeo aí Pra vocês, velho, no comentário Pra vocês depois irem lá e tentar ver, velho Porque eu não vi muleufas nenhuma Não vi nada, eu fico até com medo Então, nesse vídeo eu vou tá indo lá Pra ver que bagaça é essa Que estão falando que tá aparecendo no meu servidor Beleza? E eu tô com a galera aqui Rapaziada, vamos mandar um salve aqui, ó Quem quer Salve, vamos ver Quem quer salve Ó, tem três pessoas aqui, ó Martins O Spectro Itzni E, ó, o Martins entrou de novo Mas, enfim, ó Salve, então, pro Martins Pedro 19 Pro Spectro Player Pro Itzni E pro Martins de novo Mas, enfim, rapaziada É isso aí, bora que bora E é o seguinte Vale lembrar aí, cara Que nesse vídeo aqui Eu vou tá Basicamente aí, né Cara, olha só Olha só Nesse vídeo A gente não vai ter só essa parada de ir Ver o que que é, não, velho Eu vou tá indo lá nesse local E também, né Obviamente Você vai tá conhecendo Alguns locais secretos Porque Como isso apareceu Durante a gravação Dos lugares secretos Que eu tinha feito ali A gente vai ter que voltar Um por um Pra ver do que Que a rapaziada tá falando, velho Pra ver se eu não tô ficando maluco, né Ou eu sonhei com O que a galera tá comentando Ou a galera tá vendo coisa Ou Era algum hacker do servidor Não faço ideia, mano Provavelmente Vocês já vão saber Antes de mim aí, né Porque vai tá no thumbnail Ou no título Não faço ideia Mas vai tá aí pra vocês Então vocês já vão tá ligado Mas, enfim A gente vai tá dando uma desloiada lá E é o seguinte Vale lembrar também Vale que nesse vídeo Mano Olha só Você não pode perder Essa oportunidade Você não pode perder Que é o que, rapaziada Bom Basicamente Eu vou tá sorteando aí 20 gift cards Pra vocês Com um especial De 200 mil inscritos Beleza? Então, ó Se você quiser participar Desse nosso sorteiozinho De 20 gift cards É muito simples O que você tem que fazer? Basicamente Você tem que completar Todo o formulário Que tá na descrição Fechou? É o primeiro link Vai lá Completa tudo Envia E pronto Acabou Assim que a gente Pra ter 204 mil inscritos Vou tá liberando A data da live Beleza? Daí a gente vai tá fazendo Nessa livezinha marota Aí, né Vendo os 20 ganhadores E pronto, galera Muito fácil Muito rápido Vai tá tudo sendo fetal vivo Vai ser uma maravilha Mas, enfim, rapaziada Bora que bora Que eu tô ligado aí Que vocês já estão mais ansiosos Do que eu Né? Porque vocês já sabem O que vai acontecer Eu ainda não sei Eu vou tá indo lá É um vídeo experimental Esse aqui, beleza? Porque se eu for lá E não tiver nada Provavelmente eu vou dar Nem postar nesse vídeo Vai tá o toné aí Beleza? Mas, enfim Bom, galera Basicamente O pessoal aí, né No vídeo passado Quando eu mostrei Os locais secretos Eu tava aí Com o negócio ativado Que é o time pack E o time pack Tava ativado Naquele novo time pack Esse aqui, ó Que é o... Cara, eu não sei nem O que é isso aqui Eu acho que esse aqui É o time pack Do Mr. Brookhaven Tem a fogueirinha Tem o acampamento Meio da florete E tudo mais Bibibibibobobó Eu acho que é uma parada assim Tanto que eu tava Vem aqui, velho Calma aí Que eu tô até Eu tô até injuriado Eu tô até confuso aqui, velho Eu tô até pegando um carro aqui Calma aí Que eu quero tá dando uma olhada Porque ali na... Na casa abandonada Abandonada lá no fundo Tem um filme E nesse filme mostra, né Essa parte aqui do time pack Que é a parte da fogueira Que fica ali na praia Então a gente vai tá indo ali Dar uma bisoiada aí Mas, enfim Deixa eu tá entrando Meu carinho aqui, ó Entra aí, Martins Bora que bora, meu parceiro Mas, enfim, rapaziada Velho, deixa eu tá indo ali E, rapaziada Cara, se tu tá assistindo aqui Acho o vídeo agora Neste exato momento Eu tenho um anúncio Pra fazer pra você Que é o que, rapaziada Bom, basicamente Pra quem não tá ligado aí, beleza Voltamos com o nosso canal Aí de Roblox O Zapão É um canal aí, pessoal Que a gente tem aí Mais de 20 mil inscritos Mais de 20 mil pessoas Que eu tava, cara Tava parado Há quase um ano E tá nervosa O negócio foi muito feio De verdade Foi muito feio Eu só postava, tipo, ver Vídeos De vez em Nunca Então A gente vai tá voltando agora Tá tendo os... Vai, vai tá Na real Já tá Sendo tudo organizado Pra tá Oxe, galera Tá aqui tudo, mano Mas enfim, galera Tá sendo tudo organizado Pra ir, né O máximo possível aí Dê certo O máximo possível Pra vocês Vai ficar bonitinho Cheiroso e bonito Beleza E, galera Então já vai lá Tá aí na descrição Meu amigo Vai lá Se inscreve Deixa o like O desenho maroto Pra mais Beleza E espera os vídeos Que, ó Não vou dar spoiler No que vamos tá fazendo Naquele canal Mas vai ser Vídeo Muito Mas muito Top Beleza Mas enfim, ó 79606 É a senha, rapaziada 79606 79606 Ó, a galera aqui Meu Deus A galera tá comentando muito Tá comendo A Lile A Laila Laila Alfa Salve pra Laila Alfa também Acabou de entrar aqui com a gente Tamo junto Lailazinha E, ó E, ó Deixa que tá vindo aqui 79 Ó, também salve pro coach Que acabou de entrar E aí, meu pai Chebinho 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 Tá bom Tá bom Tá bom Ó, 79606 79606 Vamos tá dando uma visualhada No cinema aqui, ó 79606 79 E olha só, rapaziada Tamo vendo já li o filme, né Tem a fogueira aí Ali, meu pai Olha só Essa fogueira tem história Vocês vão ver o porquê Tô dizendo isso, galera Ó, tá ali na fogueira de boa, né Tudo Tá Tudo Tudo Nicolás Queijinho Cabelinho Pro lado Então Beleza Tranquilo, baby Agora, rapaziada Se liga Blau Agora ele tá escavando uma parada Basicamente Ele encontra aí Fechou Super poder Tudo mais A gente tá ligado já nisso aí Não precisa ficar enrolando Pra mim Mas enfim, rapaziada Vamos tá indo então Nesse local secreto Que fica, galera Basicamente eu mostrei Dois locais secretos Beleza Ambos ficam debaixo da praia E o pessoal falou que apareceu Coisas ali, né Então a gente vai tá dando Uma bisolhada melhor Ali naquela parada Mas enfim, rapaziada A gente tá subindo aqui então Vamos ter que tá pegando helicóptero Fechou E o outro tá parando ali, velho Perto da praia Pra mostrar pra vocês Essa fogueira aí Que eu tanto falei Pera aí Deixa eu subir aqui Sobe, bonita Bora que bora, moleque Ó, quero ver Vamos ver Ó os inscritos Vem cá helicóptero Vem cá helicóptero Não, vou correr Vou correr Não vou me achar nunca Não vou me achar nunca Calma aí Ó, vou vir pra cá, velho Vou descer Ah, pior que eles não tão vendo árvore, né Não sou eu que tô vendo árvore, velho Até me pede aqui, mano Meu Deus do céu Mas enfim, galera A fogueira é essa aqui, ó Vocês tão vendo? Beleza Vocês viram? Já viram? Já era Passei Agora, rapaziada Aqui embaixo do mapa Você liga só, meu rapaziada Embaixo do maps A gente vai tá vindo aqui Ux, mas fica cagado Fica cagado, moleque Pera aí Pera aí, moleque Vermelho aqui É basicamente aqui mesmo A gente vem pra cima Pula e segura Ai, quase caí Moleque, quase caí Mas já, pode ver que tem negócio vermelho É bem aqui que a gente tinha que tá vendo Tinha que tá vindo, né No caso A gente vai na direção aqui Onde tem essa abertura Deixou? Então a gente vai aqui Vai, Mababuim Vai, Mababuim Vamos tá aí Mabuquim Mabuquizinho Mantequim de nada Calma aí Ó, ó Ó, vocês tão vendo que tá mudando Um negócio que parece ter um foguinho Na hora que aparece esse fogo Galera, vocês olham pra cima Fechou, ó Olhou pra cima Foi pra cima E entrou aqui Já era, moleque Olha onde a gente tá Haha E é o seguinte Aqui a gente vai ter que tá diminuindo Beleza Vai ficar pequenininho Do tamanho aí da lila E a gente vai vir aqui, galera Ó Ixi, meu Deus O que aconteceu? What? Tá, não Ah, tá Pra cá Beleza A gente vai vir pra cá, rapaziada Beleza Tá vindo pra cá Vamos tá virrando aqui Ó, a gente vem até o final, velho Até onde der aqui E a gente coloca Bendita cama Mas pera que bugou a cama Ó, pera Ai, ai, ai Aí, galera Coloquei aqui, ó E agora se liga Basicamente a galera falou Calma aí Calma aí Ó A galera falou que naquele canto ali Eles tinham visto algo Só Que eu não tô vendo nada, velho Eu não tô vendo nada Pera aí Calma aí, ó Acaba aí, ó Quando eu tô vendo Fechou Tô me zoando Mas não tem nada ali Eu não sei nem onde que é Aquele local ali Mas Mas What? Que? Que? Mano Mano, 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 mano Mano, 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 mano O que é aquilo ali? É um NPC? O que é aquilo ali, velho? Será que vai aparecer de novo? Calma aí Ó Pera O negócio veio pra frente Voltou pra... Ali, galera Vocês estão vendo Vocês estão vendo Vocês estão vendo Vocês estão vendo Ali, ali, ali 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 onde tá meu mouse aqui, ó Mano Ah Alá, alá, alá Galera Não, 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 não Pera aí, pera aí Ó, ó Se a gente vir aqui na casa da praia Deixa eu vir na casa da praia Ai, corre, corre, corre Vai, 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 vai Pelo amor de Deus Aí, galera Ó Aqui Aqui, aqui Essa menina Não Não é, galera Pior que não é Mano, é um cara de boné Com a camisa do Brookhaven Não, não pode ser Mano, pera aí Ó Desculpa aí Mas pra mim parece muito Wolfpack Wolfpack ou Mr. Brookhaven Parece demais Demais, demais, demais Mas deixa eu tá vindo aqui só pra confirmar Ó, pra vocês verem, não tem, velho, como atravessar isso aqui Não tem, em forma alguma Tem um buraquinho de nada aqui, velho Mas não dá pra entrar ali Não dá, eu tô no menor nível Na menor tamanho possível Deixa eu até tô colocando aqui uma cama Pra ver se a gente consegue dar uma bugada atrás da parede Ó, buguei Buguei Mas eu não tô vendo nada, meu amigo Eu não tô vendo nada What? Tô vendo ali, rapaziada Olha ali Mano Ó, tem um carro, tem um carro, tem um carro, tem um carro Tô vendo um carro, tô vendo um carro, tô vendo um carro, tem um carro, galera Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Tem um carro, tem um carro, tem um carro, velho Pior, ah, aqui, eu desativei isso aqui Ah, desativei, dá pra ver agora Calma aí, calma aí, tem um carro por ali Tem um carro ali, galera, dá pra ver um carro Pera, deixa eu tentar bugar aqui Ali, ali, ali Ali, velho, tá com rádio na mão, velho Me Me Não, não, não é possível Não é possível, não é possível, não é possível Ah, não é possível Pera, deixa eu reiniciar, velho Não Não, cara, rapaziada Ó, o vídeo já tá muito longo Eu vou terminar por aqui Mas eu vou ver se eu faço uma live até, velho Pra gente tentar descobrir que bagaça é essa Beleza? Mas, enfim, galera É isso aí, mano Tamo junto Um big beijo Até o próximo vídeo Que loucura, mano É isso aí, mano É isso aí, mano É isso aí, mano